Tito! Opa! Acho que os caras estão pensando que nós estamos enganando eles. Eles acham que nós estamos chegando. Na verdade não está chegando não. Ainda está longe ainda. Está enganando nós mesmo então. Aqui, nós não temos ponto de referência nenhuma para poder marcar aí. A única coisa que nós temos de referência é aquela placa daquele hotel ali. Taiwan Hotel. Olha lá. Vamos ver se dá para ver aí. Opa! Olha. Isso aqui é a única coisa de referência que nós temos aqui. É. Isso aqui é uma passagem. Uma balança. Aquelas balanças móveis. Quando eles fazem aqui é uma balança móvel. Certo? Mas a referência que nós temos é essa aí, seu Odão.